E o antecipar-se ao seu adversário, aguentou a carga, centrou e depois Tony Sealy. Aqui o temos completamente desmarcado, cá está, tem tempo para tudo. E atirado para o lado esquerdo da baliza agora, Divkovic, 1 a 0 para o Sporting aos 6 minutos desta primeira. Mais uma abertura, cá está, muito bem, a forma como a bola é colocada nas costas da defensiva contrária. Arremata agora do Cavete, mas ao lado. O jogo por parte do Oceano, incansável, na luta de recuperar a bola. O Sporting depois é colocar em passos bem medidos, a bola em situação perigosa. E até o que ele passou para este lance de muito perigo, podia ter dado mais um gol à equipa Lirina. Aparecer sempre Cascavel, Sealy e Cadete, de facto, um trio de respeito. Perante uma apática defensiva do Sorão. Aqui está o centro, aparecem ali vários jogadores, aparecem ali a primeira linha falhada à boca da baliza, mas... E agora, esta falta sobre o Pescavel e o Árbio a indicar a marca da grande penalidade. Quando escapava já no interior da área, o Flamengo e o Flamengo e o Flamengo a ordenar a marcação de uma grande penalidade contra o Swarovski, depois de há pouco ter havido motivo também para a marcação de uma grande penalidade. Talvez um lance ainda mais flagrante. E aqui está a jogada. E grande penalidade para a equipa Lirina e é o próprio Cascavel que se prepara para respetar. O homem goleador que veio de Guimarães e está com a escolha de um gol. E é gol do Sporting. 2 a 0. Aos 24 minutos desta primeira parte, o Sporting passa a ganhar por duas bolas a zero a esta equipa do Swarovski, com alguns jogadores de renome, como dissemos. Não é o caso de Petey, que é o que é que lua como livro, e também de Hansi Mullen. Mais uma antecipação, agora de Lindsmaier. Olha, também no lance. E agora aqui no lance, podia ser mais perigoso do que foi, de facto, um desvio do defensor do Sporting, a colocar a bola ao alcance do adversário, e que apreciou, mas com o João Luís. Mas a entrega agora, Sporting em posse da bola. Ali. Cascavel tem que soltar para o seu companheiro. Um ramado forte. A bola a seu lado. Bela jogada de Cascavel. Furtar-se a dúvida do Ressávio e depois a colocar o alcance do seu companheiro. Este ramado de primeira, a bola a sair ao lado da baliza à guarda de Ficólicos. Foi uma bela jogada do ataque do Sporting. Isto quando estamos com 40 minutos desta primeira parte. O Sporting invence por 2-0. Já poderia ter conseguido uma margem mais dilatada. Tal tem sido a sua superioridade na partida. E está Silvinho. Acho que é para o seu adversário, mas depois olha no quarto. A bola ainda na posse do Júlio Sporting. A abertura. Excelente atenção. E aí está. É o gol. Há vontade, mais uma vez, Silvinho, muito bem a servir o seu companheiro, Tony Silvio, para a conclusão fácil. E mais uma vez também, a defesa do Sorofsky. Não está nos seus terrenos para impedir a concretização do dianteiro de Lido. Está a bola colocada ali. E há vontade, como se vê, não há ninguém ali perto de Tony Silvio para o impedir de atirar para a baliza. O guarda-redes ainda pede fora de jogo, mas obviamente não existe. Bem de trás, Tony Silvio, para a conclusão fácil. Excelente o passo. Então aqui podia ser mais um gol. De facto, é uma excelente abertura a romper para a completa defensiva do Sorofsky. Incrível como a equipa austríaca... Bem metida agora a bola. Atenção, o lance de perigo. Demora muito o remate e é permitido o corte a venâncio. O treino é um lance mais perigoso nesta segunda parte, se não mesmo em quase todo o jogo. O número... Excelente esta parte. Atenção. O coração é um gol e falha. Incrivelmente. Uma perdida... Da equipa leonina, mais uma abertura... E a defesa do... Cá está. A corrida do dianteiro do Sporting. Se ali e depois... Ele está perfectamente a vontade para bater... E para vez que sai, como mandou as regras... E consegue não ser do Sporting. Já por mais uma vez não marca porque, de facto, não está no... Não é mesmo para marcar. Aí está agora a Silvinha. Meteu lá no meio. E... Cá está. Pescavel. À espera do falhanço do adversário. Também ele não consegue atinar com a baliza. E vai entrar... Apertar ali o seu pé esquerdo. O remato do Mário. A bola para passar a renta à barra da baliza agora de Ivkovic. É o remato do homem do Sporting. O tal que marcou o voo nas Antas na meia-final da taça. E agora é o pontapé de baliza para a equipa do Swarovski. Até porque o seu meio-campo também não tem hipóteses no confronto com a equipa do Sporting. O Sporting vai no ataque. Mais um lance de perigo. O remato e a defesa de Ivkovic. Mais uma jogada de ataque. E obrigar o guarda-redes a Ivkovic a ser uma defesa... Aqui está ela. A pisa no lance. Uma excelente defesa. O remato da baliza. Não é isso. Não é um tempo. E depois a perspicácia da defesa dos Sporting fez o resto. Aqui está a Tanecílio a romper. A ganhar espaço e arrematar. Mas já com o ângulo pouco famoso. Eu não consegui avisar a baliza. Agora de Ivkovic. Mas excelente esta iniciativa de Tanecílio. Vem lá atrás. Ultrapassa a intensidade dos seus adversários. Mas depois aqui era preciso virar bem a bola. Também Ivkovic. Quase sempre no meio-campo. No meio-campo contrário. Mais uma falta de sobretudo. Tanecílio a bola não pode jogar no Sporting. O remato agora cruzado. Mas... Foi Marlon Brandão. Com a posição do Cavete. Como estamos a ver. E não foi de facto. E agora o Sporting. Vai tentar o ataque. Cá está. Estes passos. Aparentemente fáceis. O remato agora. Com a bola ao lado da baliza de... Este copo foi Paulinho Cascavel. Uma vez mais. E mais uma vez também. A exprimir um gol. Cá está. A bola a chegar a Cascavel. O remato. Primeira. A bola ali. A braça. A roça a bola. E cá está. Mais um lance de perigo. E o golo. De Paulinho Cascavel. Ali uma brincadeira de Ivkovic. A saída da baliza. Não podia jogar a bola com a mão. Tenta ultrapassar o seu adversário. Paulinho Cascavel antecipar-se. E fazer o quarto gol do Sporting. Cá está. Uma bola colocada lá para a esposa defensiva. com o Sorowski. Não há ninguém. Como de costume. No corte. E agora. Aqui está. Esta brincadeira de Ivkovic. É batido na antecipação por Cascavel. Que depois. Só tem que fazer isto. Correr para a baliza deserta. E marcar desta forma. Por conta que também não conseguia marcar. Mas lá consegue. 9-0. E depois em Alvalade apenas 6. E agora. Nesta época. 87-88. Aqui o remato. Mais um. A pôr à prova. Ivkovic. A bola. Eu sei. Muito perto da baliza. Com o Ivkovic. Muito mais do jogo. O resultado deve estar já. Feito. No banho não livre. Bola ali para o meio. E depois. A bola ronda a cumprir. Mais uma vez. Com a defensiva. Do Sorowski. A ver. E para boas modas. Os jogos de Sporting. A primeira iniciativa. Que é tal. Cascavel. Primeiro ali a desmarcar-se no Conselho de Carabón. E depois a um joguinho do Sporting. Que vai lá. A tocar a bola. Quando devia ser o central. E depois a um joguinho do Sporting. Então... E depois a um joguinho do Sporting.